E eu conheci uma menina, ela chegou lá quietinha, chegou com o violãozinho e falou que eu posso cantar a música. Ela soltou a voz, eu gostei, eu falei que vai cantar comigo lá no palco hoje. É a Larissa, Larissa França, tá pra ir? É a Larissinha, é a Larissa. Tudo bem? Fala aí, veja a sua voz. Vai ficar com a mensagem aqui, tá bacana, tá legal, um pra ela, um retorno, um retorno. Vamos cantar a música. Vamos juntos, vamos fazer segunda, porque essa é a Rato Animais, eu não consigo tirar a mão. Então vai, puxa aí, Dudu! O que é a Rato Animais, eu não consigo tirar a mão, um retorno, um retorno, um retorno, um retorno, um retorno. A Rato Animais, eu não consigo tirar a mão, um retorno, 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 um retorno. A Rato Animais, eu não consigo tirar a mão, um retorno, 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 um retorno. Então vai, puxa aí, eu não consigo tirar a mão, um retorno, um retorno, um retorno, um retorno, um retorno, um retorno. Seria o que? 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 Seria o que?